Olá, boa noite a todas e todos. Me escutam? Boa noite a todas e todos. A gente vai dar início hoje ao curso de extensão, introdução ao pensamento social de Clóvis Moura. Meu nome é Ana Paula Procópio, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí, bom que o pessoal está respondendo aqui que sim, estamos aparecendo. Esse curso de extensão, ele vem sendo preparado já há algum tempo, mas quis aí o universo que a gente fosse começá-lo durante esse período em que as atividades presenciais estão suspensas em função da pandemia. A organização desse curso é fruto de pesquisas que temos realizado no âmbito do Proafro, o ERG, que é o Programa de Relações Raciais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que envolvem a análise e o debate das obras do pensador Clóvis Moura. Na abertura aqui do nosso curso, nós vamos ter o professor Fábio Nogueira, que eu vou apresentar aqui para todos e todas, e hoje a gente também está contando com a presença aqui, o auxílio luxuoso, da nossa estudante de serviço social, Bianca Chaves, que também é extensionista do Proafro ERG, ela vai ficar aqui com a gente também, nos auxiliando em relação aos comentários e às perguntas que vocês fizerem pelo bate-papo. Então, Bianca vai estar aqui fazendo o acompanhamento das perguntas, das questões que vocês fizerem ao longo dessa atividade de hoje. Eu vou falar só um pouquinho de como é que esse curso vai funcionar, depois eu vou passar aqui para o Fábio. Nós temos aí alguns encontros, vocês provavelmente verão aí em alguns instantes, a gente tem aí sempre um tempinho entre o que a gente fala e o que a gente passa aqui na sala de controle e o que vocês estão vendo, mas a gente vai, ao longo de seis encontros, trazer alguns elementos da obra de Clóvis Moura. Então, nós teremos aí no dia de hoje, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, a apresentação do professor Fábio, mas ao longo das seis sextas-feiras, de hoje até o dia 4 de setembro, às sete e meia, nós teremos aí outros professores convidados, o professor Marcio Farias e o professor Kleber Vieira, que também estarão conosco. As transmissões serão sempre pelo canal do Proafro, no YouTube, e como nós tivemos um número elevado de inscrições, as inscrições se encerraram, na manhã de hoje, a gente deixou até a manhã de hoje, foram mais de 400 pessoas inscritas, nós então entendemos que tanto as pessoas que estão inscritas, como aquelas que estão aí como ouvintes, que não preencheram o formulário, se desejarem receber os certificados do curso de extensão, deverão ter 75% de presença, e após o final do curso, enviar até o dia 11 de setembro, um texto de 2.000 a 2.500 caracteres, com espaços, fazendo uma análise dos principais temas que serão discutidos ao longo dessas semanas, à luz dos referenciais teóricos que serão abordados. E aí a pessoa vai mandar essa avaliação, essa avaliação final, visto um curso de extensão, para o e-mail do Proafro, que é o ergeproafro.com. Esse curso, ele é um curso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Faculdade de Serviço Social, e está sendo organizado pelo Proafro, Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos da UERJ. A organização está sendo feita aqui por essa que falo para vocês hoje, Ana Paula Procópio, e teremos como docentes convidados, professor Fábio Nogueira, da UNEB, professor Kleber Vieira, da UNIFESP, e professor Márcio Farias, do CELAC USP. Então, a ideia é que, ao longo dessas semanas, a gente apresente, esse curso tem um caráter introdutório, a gente apresente os principais aspectos teórico-metodológicos desse pensador, historiador e sociólogo, Clóvis Moura, em suas reflexões sobre a formação social e histórica brasileira. Então, teremos conteúdos relacionados à trajetória política e de vida desse intelectual, contexto intelectual, contextualização também da sua inserção política e da inserção política da sua produção para pensar o Brasil, alguns elementos das suas teses, do que ele dizia, de como ele entendia o debate sobre o escravismo no Brasil e as resistências negras, e a categoria práxis negra na transformação das relações sociais. Então, ele é um curso introdutório, ele tem mesmo esse objetivo também de fomentar, entre todos e todas que estiverem conosco nessas semanas, o interesse em se aprofundar na leitura das obras do Clóvis Moura. No dia de hoje, então, a gente tem como professor convidado para a abertura desse curso, o professor doutor Fábio Nogueira de Oliveira, da UNEP, Universidade do Estado da Bahia, que vai nos trazer elementos importantíssimos sobre a contextualização histórico, social e política, que perpassam, que estão aí na vida e obra do Clóvis Moura. Professor Fábio Nogueira é professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, doutor em sociologia pela USP, cientista social também pela USP, e mestre em sociologia e direito pela UF, Universidade Federal Fluminense, e do Estado do Rio de Janeiro. E a dissertação de mestrado defendida por ele é justamente Clóvis Moura e a Sociologia da Praxis Negra. E a importância do professor Fábio e também da nossa felicidade em tê-lo conosco, é o fato de que ele produz, ele é o autor do livro Clóvis Moura, Trajetória Intelectual, Praxis e Resistência Negra. E também eu tenho muita felicidade de tê-lo hoje conosco, porque ele também foi um dos examinadores da minha banca de doutorado, em que também trabalhei o pensamento social de Clóvis Moura, então, para mim, é uma felicidade muito grande ter o professor Fábio conosco aqui hoje. Sem mais delongas, vou passar para o professor Fábio. Nós temos aí o nosso teto, até 22 horas, mas a gente pode terminar antes ou até ir um pouquinho mais, mas finalizando as 22 horas, porque hoje é sexta-feira, então, a gente tem aí em casa muitas lives animadas, de samba, de música, então, a sexta-feira está só começando, e eu vou passar, então, aqui a palavra ao professor Fábio. Bem, boa noite a todos e todas, agradecer a professora Ana Fábio, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse intelectual tão importante para o pensamento social brasileiro de Clóvis Moura, agradecer a Bianca, que está também nos contribuindo aqui para que essa aula, esse curso, ocorra, né? Quer dizer, da satisfação de estar aqui, aqui nesse momento, dialogando com vocês, falando sobre Clóvis Moura, reencontrar a Ana, depois, a gente tem o Salvador, né, Ana? Aqui na UFBA, também para um curso sobre Clóvis, né? E foi um prazer muito grande para mim, um aprendizado bacana, estar na tua banca de doutorado, até porque o Clóvis é um autor que acho que desperta muito debate, né? Um autor que, pela extensão da sua obra, pela importância da sua obra, é um autor complexo, né? Um autor que produziu continuamente, durante décadas, produziu penas de livros, artigos, né? E, por isso me parece, eu comecei a minha pesquisa sobre Clóvis e com Clóvis Moura, eu queria falar um pouquinho sobre como eu chego a Clóvis Moura, né? Que, na verdade, meu campo de estudos é da área da sociologia, mais especificamente da sociologia da cultura, né? E eu desperto, né, com o Clóvis Moura por um tema que, para mim, é muito importante e também tem a ver com a minha trajetória, né? Com a trajetória de outros, outros negros e negras que ingressam na universidade, que é entender os intelectuais negros. Então, despertou a atenção, me chamava a atenção que havia, apesar de você, na biblioteca da Faculdade de Filosofia da USP, né, ter vários exemplares, vários livros do Clóvis Moura, quando você perguntava pelos corredores, né, poucos, né, haviam lido ou falavam, né, a respeito do Clóvis Moura, ter contato com o Clóvis Moura na graduação, numa, numa disciplina de métodos, de pesquisa, e o mais curioso, né, que é um livro chamado A Sociologia, A Sociologia Forte em Questão. Então, o Clóvis Moura era apresentado como um autor, um ensaísta, né, que fazia críticas à sociologia acadêmica, né, críticas que eram sempre apontadas no tom de uma polêmica, né, uma polêmica, então, o autor polêmico, o autor que é um ensaísta, não é um cientista, né, mas lança questões interessantes para a gente fazer o debate. Era assim que Clóvis Moura era visto. E é curioso, né, que um autor como o Borovoy, né, anos, norte-americano, só o norte-americano, anos depois, vai falar sobre uma sociologia pública e os mesmos argumentos que ele apresenta são os argumentos que o Clóvis Moura apresentava na questão, né, então, você vê que a questão que estava por trás da obra do Clóvis Moura não era exatamente o seu caráter ensaísta, né, mesmo não científico, a Ana, na pesquisa dela, percebeu isso também, né, ao contrário, o autor que faz pesquisa de campo, que levanta informações, tem um referencial teórico forte e não deixa a desejar em nada as pesquisas que são produzidas naquele período. Obviamente, ele era um jornalista, né, se dedicou durante muito tempo com um jornalista, não era um sociólogo acadêmico, não tinha uma carreira acadêmica, mas, dentro das condições dele, produziu conhecimento, que é um conhecimento socialmente importante, né, com aportes importantes com o de vista teórico, com o de vista político. Mas, mesmo assim, o status de intelectual do Clóvis Moura não era reconhecido. Então, esse silenciamento da obra do Clóvis Moura, da produção intelectual do Clóvis Moura, para mim, né, foi o que me chamou a atenção. Por exemplo, eu não considero a obra do Clóvis Moura infinita da obra de outros intelectuais marxistas. Eu não acho que a obra do Clóvis Moura seja inferior à obra de um intelectual marxista muito respeitado, como, por exemplo, o Ossia Carlos Mariátegui, que vai aplicar a tese de marxista para a realidade peruana. Inclusive, Clóvis Moura faz a mesma coisa, né, obviamente, em outros momentos históricos, né, com outras questões em relação à sociedade brasileira da época que ele viveu. mas, mesmo assim, o Clóvis Moura não teve o reconhecimento de um mariátegui, outro autor também, outro autor marxista, é importante dizer, o Frantz Fanon, também sofreu com isso, né, apenas recentemente o Fanon, ele, de uma maneira revalorizada, mesmo assim, é uma meio enigmática para mim, né, quer dizer, uma reinterpretação anti-marxista de um autor marxista, às vezes, né, do próprio Frantz Fanon, um autor que tinha, né, uma formação como psicanalista, produziu uma obra num contexto bastante específico, mas estava muito longe de um pensamento pós-moderno, né, ou idealista, era um autor do campo marxista e se referenciava no pensamento marxista. Bem, então, para mim, a questão da obra do Clóvis Moura e da aplicação dessa invisibilidade da sua obra, o pouco reconhecimento, não poderia estar, portanto, na qualidade da sua obra, né, a obra do Clóvis Moura é uma obra invejável do ponto de vista da riqueza, né, de informações, de dados, fontes, da sua sofisticação teórica, né, como ele estava antenado com as correntes das ciências sociais na época dele. A aplicação em outra, em outro lugar, né, e aí, falou mais alto o sociólogo, né, então, fui buscar fazer uma espécie de sociologia da sociologia, né, uma sociologia dos intelectuais, entender as condições sociais em que foi possível um pensamento de Clóvis Moura que era possível se falar de intelectuais negros. Esse foi um tema tão importante para mim e eu dei continuidade na pesquisa de doutorado, só que eu estudei intelectuais negros em Cuba no período muito específico, 1912 a 1945, não estudei o pós-revolução cubana, viu, gente, eu estudei no período anterior que lá seria a primeira república e algo equivalente à Revolução de 30, que é a Revolução de 33, até 1945, que marca aí o fim, né, da segunda guerra mundial. E eu usei como base a impressa negra cubana, na verdade, alguns jornais basicamente a impressa negra de Havana e buscamos identificar, né, a trajetória desses intelectuais, quem eram essas pessoas que produziam a imprensa negra. E a primeira questão é que intelectuais negros, né, negros produzindo intelectualmente, não é nenhuma novidade. O Alves Moura não é o primeiro, nem será o último, né. Então, desfazendo uma certa ideia, né, de que negros produzirem intelectualmente pouco por conta da exclusão, da exclusão do negro dos espaços universitários, por conta da exclusão do negro do acesso à escolarização, né, isso se mostra, né, se mostrou um mito. Você tem uma imprensa negra no Brasil desde o século XIX, né, no caso do Rio de Janeiro, o Paulo Abrito, por exemplo, né, tem um livro da Ana Paula, Ana Flávia, né, Magalhães, que fala sobre imprensa negra e fala sobre a importância do Paulo Abrito e da gráfica, né, do Paulo Abrito e o papel que ele teve para os intelectuais no Rio de Janeiro, né. E você tem títulos em jornais que falam sobre a condição do negro, né, o mulato, o homem de cor, o brasileiro de cor, né, então, isso já no século XIX. Então, pensar nessa virada do século XIX, tem um intelectual negro, um escritor negro, é inegável, né, apesar da tentativa de apagamento da sua identidade, que é o Machado de Assis. Então, como é o escritor brasileiro ser negro e você não ter outros intelectuais negros, né, se pegar na literatura mesmo no Gilberto Freire, ele fala sobre, é uma figura, inclusive, pejorativa, que está muito presente no Império, mas também na República, e eles falam do mulato, do mulato pernóstico, a figura do mulato pernóstico, mas seria dos bachareis mulatos, né, negros e negras, principalmente negros, né, que chegaram a ocupar espaços como advogados, juízes, né, muito em função do ponto de vista ali do Gilberto Freire, das relações de compadrinhos, das relações de favor, como se isso fosse específico apenas dos intelectuais negros, né, na verdade, toda a cidade brasileira era estruturada assim, mas a própria construção em torno, né, desse não-mulgado negro, né, a ponto de se chamar de mulato pernóstico, mostra o caráter racista, né, de como esses sujeitos eram lidos e interpretados a ocuparem esses espaços. Então, algo que caracteriza os intelectuais negros, isso aparece muito na imprensa negra cubana, é impressionante, isso em 1912, né, também na imprensa negra que começa ali em meados do século XIX, é esse não-mulgar do intelectual negro, né, e eu fui percebendo que o Clóvis de Moura também passou pelo mesmo processo. Então, muita gente se surpreende, até cito isso no meu livro, na dissertação que foi ver o livro, o professor Cabenguele Monanga, né, chegando da África, ele vai participar da Semana do Negro, da USP, e tem lá um intelectual, né, um professor, um pesquisador, dizendo nós negros, nós negros, nós negros, de tese bem clara, de tese bem clara, daria pano para manga no debate do colorismo, né, dizendo nós negros, porque nós negros, e ele se surpreendeu que esse intelectual era Clóvis de Moura, né, e o Cabenguele, entendeu a importância daquele ato, aquele gesto político do Clóvis Moura, né, de se identificar e se assumir numa sociedade em que o embranquecimento é valorizado, estimulado, né, socialmente, e se afirmar enquanto negro, né, caminhar contra a corrente. Então, esse processo, né, do negro e da negra de invisibilidade, tem a ver com a sua posição racial. Eu não vou aprofundar aqui, raça é uma construção social, raça define lugares sociais específicos, e raça é uma construção secular. A nossa escravidão foi racial, a nossa escravidão, ela foi funcional ao desenvolvimento da lógica capitalista. A nossa escravidão, a escravização, formou a sociedade de classe no Brasil. Essa é a ideia que o Clóvis de Moura defendia, a ideia que eu defendo, entendendo que o lugar que negros e brancos ocupam na sociedade, ele é um lugar construído historicamente, é um lugar de opressões, um lugar de poderes, um lugar de desigualdade. Isso não está apartado da realidade de classe, é a própria formação de classe, é como a classe se constrói em nosso país. Então, ele viveu esse processo, eu vou falar um pouco sobre a trajetória intelectual, a trajetória do Clóvis de Moura, como ele chega a produzir, na verdade, a publicar em 1959, Rebeliões da Senzala. Vou falar um pouquinho sobre, um período anterior à Rebeliões da Senzala, que eu acho que ajuda a gente a entender a trajetória ímpar desse intelectual brasileiro, crítico, marxista, e merece ocupar um lugar de destaque no campo das ciências sociais. Eu vejo que há um movimento hoje, um curso, de valorização de obras, e Clóvis de Moura, com certeza, é um desses autores. Ele precisa fazer justiça a esse grande intelectual que ele ainda representa. Foi ele agora mesmo o Sociologia do Negro Brasileiro, foi relançado pela Perspectiva, foi o prefácio do professor Denis Oliveira e do Cléber Viveira, que vai estar aqui nas próximas semanas, o professor da Unifed. E é fantástico. Clóvis de Moura fala para o Brasil de hoje. E isso é uma obra produzida na década de 80, em 1980. Então, tanto o quanto Clóvis de Moura ainda pode nos oferecer em termos de interpretação social, em termos de pensamento social brasileiro, e assim por diante. Clóvis de Moura, ele é natural do Piauí, é um intelectual no destino, nasce no Piauí, na cidade de Amarante. Ele é filho de um pai negro, segundo, a gente conseguiu levantar, o avô do Clóvis de Moura era um comerciante negro na cidade de Amarante, que seria filho de uma escravizada. E a mãe de Clóvis de Moura, a dona Vivi, ela é da filéus aqui na Bahia. Ele tem raízes piauíenses e baianas. O pai de Clóvis de Moura é maraense, vai viver no Piauí. O pai de Clóvis de Moura é uma família de um pai negro e uma mãe negro. Um pouquinho sobre os antepassados. Tem mais informação sobre a mãe do que sobre o pai. Clóvis de Moura, ele é, em função da dona Vivi, a sua mãe, que é da cidade de Leos, da dona Vivi, ela é irmã, ela é parente, tem um vínculo de parentesco, um político chamado Otávio Mangabeira, que foi fundador de Leos. Então, Clóvis de Moura, ele era sobrinho de Otávio Mangabeira. Isso é uma informação importante também, sobrinho de um político importante, que está da Bahia, e tinha um tronco, branco. E ele é descendente do barão Von Steiger, Clóvis Steiger Moura. Esse barão Von Steiger foi um senhor de escravos. Então, o autor de rebeliões da Senzala teve, entre seus ancestrais, seu bisavô, um senhor de escravos. E o bisavó, escravizado. Ele nasceu no Maranhão, desculpa, nasceu em Maranhão, no Piauí, foi para Natal, e Natal acompanhou, muito jovem, a intentona comunista de 1935, Clóvis de Moura é de 1925. E na cidade, lá em Natal, ele começa a se envolver no que seria o gremio espantil da escola, o centro cípico, estudou um colégio particular, colégio marista. e o pai dele tinha passado num concurso, não fica muito claro exatamente o que foi isso, de fiscal de rendas, equivalente a fiscal trabalhar na Receita Federal. Então, há um padrão de vida que melhora na família do Clóvis. Ele tem um irmão mais velho, que é o Carlito, que é branco, que morre, morre muito jovem, com 15 anos de idade. Isso, de uma maneira, marca a trajetória do Clóvis Moura e uma irmã que é Merita, que é a irmã mais nova. O pai se muda para a cidade de Juazeiro, para Salvador, depois para Juazeiro, isso com fiscal de renda, Juazeiro entreposto entre Juazeiro e Petrolina, o famoso forró, Juazeiro e Petrolina, ali é um entreposto comercial. E ele vive em Salvador durante um período, já na adolescência, início da fase adulta. E em Salvador ele conhece uma galera bem interessante, o Jorge Amado, o Ginolino Amado, o Paim, que é um psiquiatra, acho que é o primeiro nome dele. Bem, alguns intelectuais da cena, o Edson Carneiro, então, vão se tornar ali a patotinha do Clóvis Moura. E ele se muda para a cidade de Juazeiro, na Bahia, já próximos às ideias do Partido Comunista, muito em função da influência do Jorge Amado. O Paulo se tornou um vínculo de amizade muito forte com o Jorge Amado. Bem, existia todo um movimento cultural de renovação no Brasil, na Bahia, na Bahia, o Jorge Amado, o Edson Carneiro lideraram a Academia dos Rebeldes, que foi o que seria o equivalente baiano da Semana de Arte Moderna, uma renovação das letras. E o interesse inicial do Clóvis Moura é pela literatura e pela literatura regional. E é a partir dessa literatura regional, principalmente dos livros do Jorge Amado, que ele vai se interessar pela temática negra e vai buscar entender o papel do negro na formação da nossa sociedade. A Bahia foi um cenário perfeito para o Clóvis Moura. A gente tem, no período da primeira metade do século XIX, uma série de rebeliões na Bahia. rebeliões negras lideradas principalmente por escravizados. Isso começa com o ciclo de rebeliões dos Alçais em 1806. Não sou historiador, veja, então, os números não estão, talvez pode estar errado, em 1804. O primeiro alçamento, Alçar, uma tentativa de rebelião, Alçar, e o último grande levantamento, esse sim, já vem documentado, no livro clássico do João Reis, João Zé Reis, que foi a Revolta dos Malês de 1835. Então, havia já uma memória das revoltas negras na Bahia do início do século XIX. A Bahia em especial foi tomada por uma série de mobilizações não só dos escravizados, mas também disputas políticas, a independência da Bahia, o 2 de julho, os baianos dividiam com essa fraude do 7 de setembro, a independência pelo 2 de julho de 1823, uma independência popular que aconteceu na Bahia, e outros movimentos com a Sabinada, movimentos de revolta e assim por diante. Bem, o Clóvis Moura, obviamente, estava influenciado, leu, teve contato, muito amigo do Jorge Amado, do Edson Carneiro, do Vivaldo da Costa Lima, um grande amigo, um antropólogo, pesquisador, o Vivaldo produziu muita coisa no campo da antropologia, bem, foram amigos a vida toda, inclusive na minha dissertação de mestrado, o Vivaldo conseguiu entrevistar ainda vivo, ele estava um pouco aduentado, mas de pronto, não, o Clóvis Moura é uma figura, muito meu amigo, bem, e eles, a partir de Amarante, a partir de Juazeiro, o Clóvis Moura começou a escrever na década de 40 o Rebelo da Senzala, certo, e já era militante do Partido Comunista Brasileiro, e aí eu tive acesso pelo CEDEM, que é o Centro de Documentação de Memória da Unesp, as cartas do Clóvis Moura, recortes de jornal, artigos, tudo o que ele lia naquele período, o Clóvis Moura documentava tudo, tanto que tem um acervo muito grande de coisas do Clóvis Moura no CEDEM, em São Paulo, na Unesp, na Praça da Sé, não sei se está no mesmo endereço ainda, mas na época fiz a pesquisa que estava ali na Praça da Sé. E tive acesso às cartas que esse jovem Clóvis Moura produziu nos anos 40 ali na cidade de Juazeiro, e além de intelectuais ligados ao Partido Comunista, o Edson Carneiro escreveu um livro chamado O Quilome dos Palmares, o Caio Prado Júnior, ele se comunicava com Arthur Ramos, Donald Pearson, Emílio Willens, intelectuais acadêmicos, sociólogos acadêmicos. E aquele jovem que estava no Juazeiro escrevendo sobre rebeliões negras, rebeliões escravizados, ele recebeu feedbacks bem negativos. então o interesse dos intelectuais acadêmicos, Donald Pearson, Emílio Willens, era muito mais sobre fontes, então eu entendi o Clóvis Moura, Arthur Ramos, principalmente, entendi a Clóvis Moura como um possível coletador de fontes e dados, não como um pesquisador. pesquisador, e o Caio Prado Júnior, que é um intelectual marxista, reconhecido, já tinha produzido obras importantíssimas naquele período, quando o Clóvis manda os originais de Rebelião da Senzala, o interesse de Clóvis Moura vai publicar pela editora brasiliense, ele recebe um retorno do Caio Prado que é mais ou menos assim, inclusive está no meu livro, diz que a gente transcreveu a carta do Caio Prado. Mais ou menos, olha, Clóvis, acho que é mais importante você estudar a questão do campesinato, das lutas sertanejas, do que a questão negra. A questão negra não teve importância, não tem importância, para entender a dinâmica da luta de classe no Brasil, então você tem que estudar temas mais relevantes, já que você é comunista, como você disse, inclusive fala assim, chama atenção para o choreiro do Clóvis Moura, já que você é comunista, vai estudar luta de classe, deixar essa perspectiva racial. Interessante, Clóvis Moura, ele acho que deve ter ficado surpreso porque ele está falando de rebelião escrava, mas a interpretação do Caio Prado, o feedback foi bem negativo. Ele foi ouvir uma outra pessoa importante, que é o Edson Carneiro, que deu outro conceito, vai em frente, siga adiante com o seu plano de estudos. E apenas em 1959 é que a gente vai ter a publicação de Ribeiro da Senzala, já Clóvis Moura, morando na cidade de São Paulo. Ele se vinculou ao Partido Comunista, ele faz parte da Associação Brasileira, não vou lembrar o nome exatamente agora, mas era uma espécie de organização de intelectuais e artísticas que tinham uma relação com o Partido Comunista. Ele vai atuar na frente cultural do Partido Comunista Brasileiro, no PCB. Clóvis Moura não é alguém chegado ao Comitê Central, é alguém que está ali no campo do mundo intelectual, do trabalho intelectual. Em São Paulo, ele vai vir na capital, São Paulo, vir em Araraquara, e ele se vincula a uma figura-chave na formação posterior em 1962 do PCB, que é Pedro Pomar. Pedro Pomar, que foi assassinado na famosa chacina da Lapa, pela ditadura, era alguém muito próximo do Clóvis Moura. Então, a figura mais próxima do Comitê Central Paulista, do Partido Comunista Brasileiro, era Pedro Pomar de Clóvis Moura. Bem, isso provavelmente incidiu, Clóvis Moura ingressa na dissidência que vai dar origem ao PCB em 1962, apesar de ir e manter uma relação com o PCB bastante controversa, conturbada em algum nível, apesar de estar lá sempre presente, no final da vida Clóvis Moura se dizia um comunista sem partido. Então, apesar de estar presente e ter um papel importante no PCB, ele não se vincula diretamente ao Partido Comunista do Brasil. Bem, essa obra, Rebelião da Senzala, em 1959, é publicada por uma editora chamada editora Zumbi, que durante muito tempo se dizia, não, foi uma editora que Clóvis Moura criou para publicar Rebelião da Senzala. E aí, o Gustavo Solon, que é do Rio de Janeiro, fez uma tese, uma dissertação de mestrado, estupenda também, sobre a Clóvis Moura, e ele conseguiu levantar as informações sobre a fundação dessa editora, na verdade, foi uma editora que foi criada, publicou três livros, entre eles O México Rebelde do João Rich, numa tradução, era uma editora criada por dois militantes comunistas, um paraguaio e um argentino, que estavam morando em São Paulo naquele período, e Clóvis Moura teve contato e publicou Rebelião da Senzala, essa editora, pequena editora, que não era vinculada à escritura do PC, a editora Zumbi, isso em 1959. Então, a publicação de Rebelião da Senzala, ela, naquele período, naquela época, teve uma recepção muito fria, muito fria, para dizer o mínimo, foi ignorada. Apesar da relação do Clóvis Moura ser com o Caio Prado Júnior, que tem uma disputa, dentro do PCB, entre as teses etapistas, e a visão do Caio Prado sobre o desenvolvimento e a formação do capitalismo do Brasil, apesar do Clóvis Moura dialogar na central com as teses do Caio Prado, talvez até por isso, dentro do PCB, houve pouca acolhida, e entre os séculos caio-pradianos também, comunista também, não teve grande acolhida. e, por outro lado, eu ficava assim na dúvida, mas o Clóvis Moura teve contato com o movimento negro na década de 50, na década de 40, eu ficava sempre me questionando, ele soube do Teatro Experimental do Negro, o Abdias, Guerreiro Ramos, entre outros, e eu matei a charada, tive uma resposta justamente através de uma carta, quando o Darwin Brandão, que é um jornalista, também militante, histórico militante do Partido Comunista, que vai morar aí no Rio de Janeiro, só que ele vai trabalhar na área de jornalismo, ele está no Rio e conhece o jornal Quilombo, e Clóvis está em Juazeiro, e manda o jornal para Clóvis Moura, dizendo, esse é um jornal editado por o Abdias do Nascimento, Quilombo, você com certeza vai postar do que está escrito aqui. Bem, não tive acesso ao jornal, mas tive acesso à carta que foi para o jornal. Então, com certeza, o Clóvis Moura conhecia a Abdias e conhecia o trabalho que ele já desenvolvia na década de 40, ali na cidade de Juazeiro. Bem, de fato, houve uma opção política do Clóvis Moura, o Abdias é vinculado ao trabalhismo, ao PTB, a herança barquista, e o Clóvis Moura, como um comunista, ele não... Havia um estranhamento com o Abdias do Nascimento, que também é um intelectual, muito importante, bastante desconhecido, até mais que o próprio Clóvis Moura, mas um processo mais recente, com a mudança do ambiente universitário, não foi uma concessão ao Abdias. Na verdade, é um processo político que eu acho que é o que também vem acontecendo com a obra do Clóvis Moura. Bem, de qualquer maneira, ele vive, então, um processo que eu chamo de dupla marginalização, ele não é reconhecido pelos meios acadêmicos da Universidade de São Paulo, mesmo os círculos marxistas, não é reconhecido, vamos dizer, tripla marginalização, não é reconhecido pelos círculos do Partido Comunista, mas também não é reconhecido pelo movimento negro, da época dele. Se você ler, tem uma biografia do José Correia Leite chamado E Disse o Velho Militante do José Correia Leite, uma longa entrevista para o CUT, que foi editado em 88 na gestão da Luiz Erundina, que para mim é uma obra de referência, até porque o José Correia vive de 1900 a 1990, e ele fala do que é o movimento negro em São Paulo desde os anos 20 até a década de 70. É bem interessante esse livro. É uma entrevista que eu acho que é um livro que é obrigatório para estudar e entender a dinâmica do movimento negro ali, pelo menos em São Paulo. Mas está dialogando com outras experiências. E não há nenhuma referência à Clóvis Moura. Não há nenhuma referência a... Você tem referência a militantes comunistas que atuam no movimento negro, mas não há uma referência ao Clóvis Moura. Então, ele atuava ou optou por atuar no Partido Comunista Brasileiro, nos jornais, revistas, era uma militância no meio cultural, mas não uma militância organizada no movimento negro. Isso é um indicativo importante. Bem, o período da ditadura militar, eu falei aqui sobre um período difícil, Clóvis Moura é fechado pelo DOPS, chega a ser interrogado, mas não sofreu nenhum tipo de violência, apenas alguns interrogatórios, mas eu vi um ambiente de ameaça, e ele tinha uma atividade como jornalista. É um período que coincide com a mudança dele para São Carlos, no interior de São Paulo, vai colaborar na Folha de São Carlos, e é curioso que é esse período do final dos anos 60, início dos anos 70, que Clóvis Moura começa a se aproximar dos clubes negros. Ele vai se aproximar do clube chamado Flor de Maio, de São Carlos, um clube chamado 28 de Setembro, de um dia aí. Flor de Maio, a gente referência direta ao 13 de maio, 28 de setembro, marca a data da assinatura da lei do ventre livre. Clubes negros no Brasil, vários deles têm esse nome, o 13 de maio, o Flor de Maio, o dia 28 de setembro, que é um dado importante. E existe uma memória coletiva do negro e da negra no Brasil, do associativismo. Isso é um outro debate. E é justamente nessa aproximação que Clóvis passa a adotar uma postura mais política e militante do movimento negro. E a sua obra, até pelo caráter de enfatizar a rebelião negra e as revoltas negras, fez com que, no contexto do pós-ditadura, em 1838, com a fundação do movimento negro unificado, do MNU, esse ano se completa 42 anos de fundação do movimento negro unificado, é que Clóvis Moura possa ser valorizado. Então, porque o que prevalecia na década de 40 e 50, valorizado pelo movimento negro, o que prevalecia na década de 40 e 50 é o que o meu orientador, Antônio Sérgio Guimarães, professor da Universidade de São Paulo, vai chamar de pacto racial democrático. Uma das colunas, a coluna que o Abidinho de Nascimento assinava no jornal Quilombo se chamava Democracia Racial. Então, a ideia de disputar um lugar do negro dentro do pacto da democracia racial. E Clóvis Moura e o negro quilombola e Zumbi e Palmares e a quilombagem não correspondiam a essa ideia. Clóvis Moura é exatamente o oposto de Gilberto Freire. O trabalhismo vai beber muito nas teses do Gilberto Freire. Eu entrevistei o professor da aposta Lima, aqui em Salvador, ele dizia em tom de queixoso, um movimento negro, não entende que na minha época as ideias de Gilberto Freire eram ideias de esquerda. Ele tem razão. Na década de 30 e 40, as teses do Gilberto Freire vinham negar a ideia de pureza racial que o racismo pseudo-científico europeu transplantado para o Brasil defendia. A República no Brasil adotou políticas eugenistas. A imigração tinha como base um discurso eugenista. O Bolsonaro tinha como base eugenista. Então, isso estava posto. Então, falar de mestiçagem, falar de equilíbrio de contrários, da singularidade da transformação social, da cultura ibero-americana e assim por diante, era naquele contexto pelo menos uma visão liberal de caráter mais progressista. Você não estava justificando desigualdades a partir de diferenças raciais pensadas enquanto diferenças biológicas, o inatismo, o negro é inato, a civilização, ao pensamento, ao intelecto. É uma construção muito forte. Mas, evidentemente, o Clóvis, o pensamento do Gilberto Freire, fala-se que as pessoas congelam o Gilberto Freire. se fala de Casagrande, Senzala, mais sobrados e mocandos, e ordem e progresso, que o Tito já diz muito, ninguém cita. Gilberto Freire, ele muda de posição ao longo da sua trajetória e vai, inclusive, num período em que os países, o Guiné-Bissau, o Gola-Mossambique, estão lutando por sua independência, como se fala, justificar e ficar do lado do salazarismo. Isso é fato, isso aconteceu. Justamente por conta dessa visão luso-tropical, que ele defendia, entender que Portugal seria uma exceção no contexto dos países europeus. Portugal, Espanha, era o que ele pensava o Gilberto Freire e, obviamente, isso tem um caráter extremamente conservador, reacionário. Vai se tornar um pensamento conservador, reacionário. Bem, mas o fato é que o Abdias, o Teatro Mental do Negro, o Guerreiro Ramos, que foi deputado pelo PTB, defendiam a ideia de uma democracia racial e do lugar do negro nessa democracia racial. E Clóvis de Moura dizia que nunca existiu democracia racial nesse país. A integração do negro no Brasil, ela se deu de forma violenta e o processo em que o negro afirma a sua humanidade se deu a partir de ações de contra-violência e essas ações de contra-violência que negam o escravismo tem no quilombo e Palmares é um exemplo disso, a sua principal ferramenta. então ele vai analisar o papel da rebelião negra no processo de desestruturação do escravismo e na transição da sociedade de classe. Isso é uma coisa primorosa, eu acho, toda vez que falo isso, esse cara estava dialogando com o que hoje se produz nas universidades na Europa, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil. esse diretor negro lá de Juazeiro, aqui na Bahia, no sertão, pensando o marxismo de uma perspectiva original, e não é o único, eu falo isso no meu livro sobre o Clóvis Moura, existem outros que estão pensando, eu posso citar aqui o C.R.L. James, Jacobinos Negros, falei aqui do Mariátegui, tem o C.R. Robinson que vai produzir um livro chamado Marxismo Negro nos Estados Unidos, existem negros, o Du Bois, o intelectual Du Bois fala sobre a questão do marxismo, se reivindica socialista, pensa a relação entre luta de classe e luta racial nos Estados Unidos, tem muita coisa, tem muita coisa produzida, não só o Carla Jones, uma intelectual negra norte-americana, militante comunista, raça, gênero e classe, Angela Davis, todos marxistas. Então, Clóvis Moura está, de alguma maneira, contribuindo por uma, uma, vou dizer assim, uma ampliação da interpretação marxista, que é o método de interpretação da realidade e transformação dessa realidade, a partir de algo fundamental na formação social. Isso é consenso, né, que é a escravidão, séculos de escravidão. Bem, então, justamente por conta dessa visão do negro enquanto rebelde, do negro que se insurge contra a escravidão, por isso que são rebeliões da senzala, a senzala se rebelando contra a Casa Grande, não é, né, é o inverso da Casa Grande senzala, e tendo no quilombo, né, um instrumento, né, de desorganização, propondo outras formas, outros arranjos, outras construções, né, isso parte do Clóvis Moura. É importante dizer que o Astrogido Pereira, né, um intelectual importante na formação do Partido Comunista Brasileiro, tem uma visão parecida a respeito dos quilombos, na valorização dos quilombos e o papel que os quilombos têm. Tá, então, esses ataques a gente assiste contemporaneamente aí de setores da extrema-direita, a Zumbi, aos quilombos, a Palmares, em que eles falam que isso tudo é marxismo cultural, é porque há por parte, não só de intelectuais marxistas, mas intelectuais progressistas, uma valorização das experiências dos negros para além da escravidão. E o quilombo é um exemplo maior disso. Então, não é apenas o Astrogido Pereira, mas de forma muito superficial, tem um intelectual pernambucano que está vinculado ao PCB chamado Aderbal Jurema, acho que esse é o nome dele, e outro político alagoano chamado Jaime Alta Vila, escreve um romance sobre Palmares, isso aí antes de Rebelo de San Zala, obviamente, a gente não pode esquecer de Edson Carneiro, Quilombo dos Palmares, mas Edson Carneiro bastante, apesar de estar vinculado a esse movimento, de entender o quilombo para além, o negro para além da escravidão, Edson está muito preocupado com os elementos da cultura negra que são transplantados, são recriados a partir do quilombo. Edson Carneiro, outro intelectual, fantástico, formidável, que também merece um lugar, seu lugar de direito na Universidade brasileira. Inclusive, o Gustavo Rossi, que é um pesquisador, escreveu uma tese de doutorado sobre o Edson Carneiro, pós-pós-pós-doutorado, em livro, já estava no... concluiu já o pós-doutorado sobre a figura do Edson, alguém, assim, importantíssimo para entender a forma da antropologia brasileira. Temos a antropologia voltada para a cultura negra, em especial o Canomblé. E muita gente passa pelo curso de antropologia no Brasil, de ciências sociais, nem escuta, como eu, nem tive contato com a obra de Edson Carneiro. Mas, vida que segue, né? Bem, na década de 70, o movimento negro brasileiro se reorganiza como um movimento de oposição à ditadura militar. E a ditadura militar usou justamente as teses do Bolsonaro, do Bolsonaro também, as teses do Gilberto, do Gilberto Freire, da democracia racial enquanto uma ideologia autoritária. Você podia falar de racismo que isso era visto como um crime, um atentado à soberania nacional. Não podia fazer ativismo negro no Brasil. O movimento negro era visto como potencialmente perigoso, destabilizador, uma influência norte-americana e assim por diante. Isso era a ideologia do Estado autoritário brasileiro, da ditadura militar. Então, o movimento negro brasileiro se organiza como oposição à ditadura dentro do campo da resistência democrática. Não é à toa que o DOPS investiga o movimento negro, os bailes funk, o movimento Black Soul é investigado, chama a atenção da ditadura, dos seus agentes e assim por diante. E é justamente nesse contexto que o Clóvis Moura passa a ser valorizado e a obra dele passa a ser uma obra síntese desse momento que a gente está vivendo. Palmares se torna um símbolo, já é um símbolo, mas ocupa uma centralidade, é zumbi, o dia da consciência negra, 20 de novembro, quer dizer, Clóvis Moura foi ali o autor que sintetizou muito do que o movimento negro foi na parte dos anos 70, colocando, já estava presente antes, é importante dizer isso, 1910, Círculo Palmares em São Paulo, fundado, é um símbolo de negros, é um clube negro que se chama Círculo Palmares de Inferência Palmares, há uma memória anterior a Palmares, mas Palmares não tinha uma centralidade, certo? Vai passar a ter uma centralidade na década de 70 com o movimento negro unificado e o Dia Nacional da Consciência Negra. E zumbi, pensado enquanto um líder revolucionário que lutou contra essa ordem, uma ordem escravista, etc., isso é uma construção mais recente, não que não exista uma memória disso, mas se falava muito de Luiz Gama, José do Patrocínio, da Mãe Preta, zumbi estava presente, mas não era a figura central. Então, a obra do Clóvis Moura, ela passa a ser reivindicada e quando você pega as publicações do MNU, Clóvis Moura está em todas, se não em todas, a maior parte delas, e ele está participando desse processo de retomada do ativismo negro desde a perspectiva do pensamento intelectual revolucionário progressista, marxista. Ele, o Florestan Fernandes, importante dizer, o Abdias, então, essa turma toda está ali fazendo a cabeça dessa galera que está nessa perspectiva de retomada da organização política do movimento negro ali no final dos anos 70, formação do MNU. Muita gente se assusta, eu tenho um artigo escrito com a professora Flávia Rios, chamado Formação do MNU e Redes Socialistas, Existe uma organização uma organização marxista socialista chamada Convergência Socialista Trotskista que tem um papel importantíssimo na formação do movimento negro unificado. Não há o que questionar a respeito disso. O MNU se forma e boa parte daqueles que estão no MNU são ligados a organizações de esquerda de caráter revolucionário. E especificamente organizações trotskistas. Pois eu posso falar um pouco com a hipótese sobre o porquê disso. Mas, para antecipar, isso se deve sobretudo a uma tradução que meu colega Flávio Carranza fez. Flávio Carranza um jornalista ele foi militante não foi da Convergência ele atuava em uma outra corrente trotskista que vai dar origem ao trabalho que é uma corrente do PT e ele traduziu uma entrevista do Trotsky com o CLR James. E aí vamos falar um pouco sobre essa entrevista depois, mas o fato que o Trotsky fala sobre a questão negra, tem um posicionamento a respeito disso. E, obviamente, isso atrai a militância do movimento negro, os jovens negros que estão ali se organizando na época do MNU. E rolava uma rivalidade da galera que, mesmo durante o Estado Militar, existiam clubes e associações negras. Eu me lembro de um militante de São Paulo chamado Rafael Pinto, ele é bancário, já aposentado, também fundador do MNU, e ele era da Vai Vai. e ele falou assim, Fábio, eu tive a pachor de organizar uma chapa de oposição à diretoria da Vai Vai na época, eu jovem, com 18, 19 anos de idade, acabado de entrar na Convergência Socialista, comecei a organizar uma chapa para disputar a direção da escola de samba contra a velharada, com a galera que estava lá há muito tempo, acomodada, reacionada, etc. Você vê que esses fenômenos geracionais estão ali o tempo todo na história do movimento negro. Bem, e Clóvis Moura passa a ser um intelectual mais valorizado, mais respeitado, tem um papel importante na retomada do ativismo político negro, ajuda na criação da União dos Negros para a Igualdade, em 88, fundada aqui em Salvador, uma entidade importante também do movimento negro brasileiro. Então, ele vai produzir e, nos anos 70, coincide com forte produção do Clóvis Moura, a obra dele passa a ser contínua, escrever em artigos, publicar livros, etc., etc. Em 88, com a sociologia do negro brasileiro, acho que foi um emblemático, essa obra, uma obra, uma obra síntese desse movimento de retomada de Clóvis Moura, então, uma primeira fase do Rebrião. A Republicação do Rebrião de Sanzala na década de 70 e Sociologia do Negro Brasileiro em 1988. Então, assim, ele vai produzir até praticamente o final da sua vida, o último livro do Clóvis Moura em 2001, depois me corrijam, não sou historiador, também, questão de data não é melhor forte, ele falece em 2003, 2001 é dicionário da Rebrião dicionário da escravidão no Brasil. As obras do Clóvis Moura têm um livro que é bem interessante, eu vou falar sobre isso, que é A Sociologia da Guerra Camponesa de Canudos, não é, A Sociologia da Guerra Camponesa de Canudos ao surgimento do MST, que ele abre esse livro fazendo uma crítica ao eurocentrismo de Eric Hobsbaw, na obra Bandidos do Hobsbaw, que é um trecho interessante para pensar essa perspectiva marxista do Clóvis Moura, essa crítica que ele faz ao Hobsbaw, a ideia de movimentos políticos e pré-políticos, para o Clóvis Moura isso é muito complicado, principalmente nos contextos da América Latina, de países de formação social periférica, no caso do Brasil, chama de burguesia dependente, associada e monopolista, um país que tem esse tipo de burguesia essa separação entre movimentos políticos e pré-políticos é algo controverso, bastante complicado, e que, de alguma maneira, está dialogando com a obra dele, né? Porque durante muito tempo, eu indico, viu, gente, espero que todos tenham lido, mas se não leram, corram para as livrarias ou, né, tem agora os livros digitais, nem sei se tem o Rebelião da Senzala digitalizado, mas ler o Rebelião da Senzala, que é uma coisa maravilhosa, né, de uma riqueza tremenda, né, o que está justamente dizendo, ah, mas as rebeliões negras foram rebeliões que surgiam do nada, não, tinha planejamento, tinha conspiração, os negros conspiravam, existiam redes, né, teses que a história social, anos depois, a história social do João Reis, Chalube, etc., vão comprovar, né, quer dizer, a revolta dos Malês em Salvador foi uma grande conspiração com redes, com ligações entre o Reconcavo, o Salvador, redes conspirativas, envolvimento dos negros e das negras de ganho, né, agora o João Reis publicou uma obra sobre a primeira greve no Brasil, a greve de 1851, que foi a greve negra na cidade de Salvador, e era uma greve dos negros e das negras de ganho da cidade de Salvador, a cidade parou por três dias, né, e o João Reis corretamente chama de greve, certo, e algo que não está fora do pensamento do Clóvis de Moura, tá, não está fora do radar do Clóvis de Moura, então, é, eu acho que é um debate bastante, bastante interessante, bastante, bastante rico, e, é, obviamente, isso tudo vai contribuir por uma, uma interpretação da realidade brasileira, que não é conclusiva, né, que está lastreado numa teoria de Logano, com o pensamento marxista da época dele, mas com uma originalidade e uma antecipação de questões, temas, para debates, que é, é, do meu ponto de vista, bastante, bastante interessante, interessante, por exemplo, a crítica que Clóvis de Moura faz ao sincretismo religioso, é algo, é, muito interessante, né, e contribuiu muito para o avanço, é, de interpretação desse fenômeno no campo das ciências sociais, tá, é um fenômeno, um entrepó, chamado Grossfogel, né, chama de extrativismo acadêmico, porque um conhecimento para ser socialmente válido, quantidade científico, ele tem que sair, né, ser extraído, né, embranquecido para se tornar um conhecimento universal, ele não pode ser enegrecido, ele não pode ter raízes negras, né, então o fato de Clóvis de Moura ser negro e se assumir como negro fez com que a obra dele pagasse um caro tributo, né, e aí vou voltar ao início da minha explanação, né, eu tento não concluir esse primeiro bloco aqui de intervenções, depois eu posso responder aqui algumas perguntas, né, que é o que eu chamei de invisibilidade da obra do Clóvis de Moura, né, apesar de ele estar presente, as testes de Clóvis de Moura estarem presentes no pensamento do Otaviani, né, inclusive orientou a Érica Mesquita que produziu a primeira dissertação sobre Clóvis de Moura, da Érica Mesquita, é, orientador dessa dissertação foi Otaviani, de estar presente no pensamento do Florestan Fernandes, né, em algum grau do próprio Caio Prado, dialogando com o pensamento do Caio Prado, né, na história social contemporânea produzida no Brasil, a partir do João Reis, é, porque ele não ocupa esse lugar, né, enquanto um autor que coloca questões, temas que são bastante atuais e que dialogam com a nossa realidade social, né, então, eu não consigo dissociar isso da condição, da politização que Clóvis de Moura faz, da sua condição de intrepitual negro, de pensador negro, né, e sua vinculação com a práxis, né, que é algo que também posso falar um pouquinho, respondendo as perguntas que foram, que foram formuladas por vocês. Fábio, retornei aqui, você quer dar, você está conseguindo ver as perguntas? estou na hora de fazer exposição, aí eu vi que está, está olhando, né? Então, eu vou te dar que tem algumas, assim, as pessoas estão, né, achando bacana, estão agradecendo, né, falando que é muito interessante, e aí, a professora Magali Almeida está acompanhando a gente, né, ela diz aqui, professor Fábio Nogueira, meu colega de cidade, guerreiro, uma das boas e classistas da academia e do movimento dos trabalhadores, né? A Ana Júlia pergunta se as cartas que você citou são as cartas que estão no CEDEM da Unesp, as cartas entre o Robs e o Caio Prado. Sim, isso, o Natan, a Natan coloca, contrariando a orientação internacional comunista, o PCB, na figura de Otávio Brandão, negava a existência da questão racial no Brasil, né, Arunma Silva de Lima, essa relação aí entre a discussão da questão racial e a inserção, né, no Partido Comunista, acho que seria interessante trazer também mais alguns elementos, né? E Magali também fala, essa é uma das contradições, o racismo constrói formulações de interiorização e a construção de uma ontologia do não ser, né? E Magali também fala que é da história pessoal dela, de ter conhecido o professor Alves Boa, né, e também o professor Milton Santos, aí que ela coloca que são os dois grandes, né, intelectuais que a inspiraram, né? Não, eu queria falar sobre essa, porque primeiro sobre a... Tem um trabalho da Edilson Sotero, que é professora também da UF, da faculdade da FACED, sobre a... O PCB, né? Na verdade, ela estuda sobre políticas negras no geral e ela faz um trabalho sobre políticos negros do PCB, né? Então, o primeiro mito é achar que o PCB não tinha formulação sobre a questão racial. Tinha. Você pode questionar, dizer que é insuficiente, né? Não dava conta das contradições que existiam naquele meio. Tem que lembrar também, gente, que o próprio movimento negro da época, década de 30, 40, 50, né? Está ali disputando o sentido da democracia racial. Esse questionamento da democracia racial enquanto mito, né? Ele vai ganhar força mais contemporaneamente, tá? Não estou passando o plano para perceber, não, mas estou justificando o contexto em que essas ideias são elaboradas. Agora, o fato é que Moscou e a internacional acharam uma conflitação muito grande, né? Um ponto o país com o Brasil. Isso se aplica a Cuba também, tá? A mesma coisa que acontece no Brasil se aplica a Cuba. Como pode um país em que a escravidão durou durante séculos, que a população é majoritariamente negra, não debater até mais que a racial? Isso tinha a ver muito com a influência dos negros comunistas norte-americanos na internacional. a terceira internacional de Lênin ela tem formulações sobre a questão negra, mas muito informada pela visão dos negros norte-americanos. E como que era a interpretação? Isso aí só dá um Google que você vai achar, viu? A formulação, as teses sobre o negro. Inclusive, existe uma proposta do terceiro internacional de um encontro internacional de negros, da questão racial. Mas a visão que é hegemônica é que a questão negra é uma questão de minorias nacionais. Ao ponto, por exemplo, de em Cuba se propor que todos os negros de Cuba fossem para o Oriente, onde são majoritários, e se declarassem independência, se criassem um Estado negro. Transplantaram o que aconteceu nos Estados Unidos para Cuba. Isso foi política do Partido Comunista Cubano, que no caso era o Partido Socialista Popular. E no Brasil, dada a impossibilidade de você aplicar isso, porque na prática você ia pegar os brancos e colocar num único Estado, não o contrário, ou ter um equilíbrio demográfico maior, porque outra coisa também, a população negra cubana representa 30% da população. Cuba é mais diretamente branca. Bem, porque a representação da cultura, das artes, etc., leva a crer que Cuba tem uma maioria negra, mas na verdade a sociedade cubana é mais diretamente branca. Não é o caso do Brasil. Nunca foi e não é hoje. Então, ambígua em relação à temática negra. De alguma maneira, valorizava, reconhecia os atos em torno do 13 de maio, etc., mas estava muito ali formada por elementos locais, principalmente esse consenso racial democrático que citei antes que o Antônio César faz referência. Então, era muito mais o sentido da disputa da democracia racial. Os negros percebistas achavam isso e concordavam com isso? Não. Principalmente os trotskistas. E esse trabalho de Dilsa vai rastrear a trajetória desses intelectuais negros. A imprensa negra é um manancial fantástico de informação. Você não pode achar tudo ali, mas você acha informações muito importantes. Então, por exemplo, a Laudelina de Santos, Laudelina de Santos Melo, posso ter errado o nome aqui, que vai fundar um sindicato, propósito Sindicato Nacional de Empregadas Domésticas, é uma militante do Partido Comunista Brasileiro e atuou na Frente Negra Brasileira. Então, se existiam negros comunistas que atuavam em organizações negras, é porque existia uma intersecção entre as militâncias e as pautas e, ao mesmo tempo, houve algum nível de articulação política dos negros, tentando fazer com que o PCB incorporasse, entendesse de forma mais sistemática, mas isso não foi o que prevaleceu. Não prevaleceu por um... Não vou entrar aqui na natureza do que seria a formação política desses partidos, como eles... Até porque eu sou especialista nisso. Mas, de uma maneira geral, pegando o que as... No Brasil, há um... um branqueamento absurdo da representação política e das estruturas partidárias. Isso se dá muito pela forma como se organiza o poder político no Brasil. Certo? Então, você tem aqui um país em que, mesmo a esquerda, plerta muito mais com as continuidades do que com as rupturas. Coisa polêmica, viu? Isso se reflete na organização partidária. Por que a ordem escravista, a ordem da desigualdade racial, ela não é questionada? Inclusive, quando der estrutura partidária. E quem fará isso, aí voltando ao que disse anteriormente, é o Trotsky. Tem uma entrevista que o CLR James faz com o Trotsky no México, na época, o Trotsky estava no México, antes do Trotsky ser assassinado, em que o CLR James faz a seguinte indagação, né? Olha, no Partido Comunista dos Estados Unidos, na direção do Partido Comunista dos Estados Unidos, traduzindo, viu gente, não vou lembrar mais ou menos isso, na direção do Partido Comunista dos Estados Unidos não tem negros. Por que isso acontece? A Trotsky vai responder, burocratização. se o partido não tem na sua direção refletida a composição racial da sua base, é um partido burocratizado. Burocratizado na visão do Trotsky é um partido que não tem capacidade potencial revolucionária, capacidade de fazer transformações mais profundas. E é uma crítica interessante essa do Trotsky, né? Quer dizer, e vai ter impacto na convergência socialista, na formação do MNU, né? A galera está lendo essa entrevista, uma entrevista curta, até posso disponibilizar do Trotsky com o C.L.R. James, mas serviu ali, o C.L.R. James é um trotskista, né? Se vincula ao trotskismo, conheceu o próprio Trotsky, entrevistou o Trotsky, difundiu as ideias do Trotsky, e progressivamente vai adotando outras posições políticas, mas é um intelectual negro-esquerda, né? Tem uma, no YouTube, gente, quem tiver curiosidade depois, tem um bate-papo entre o Thompson e o C.L.R. James, né? É um negócio supimpa, para dizer o mínimo, assim, é uma aula e é um intelectual também, né? Muito, muito importante, tanto quanto o Clóvis Moura. Então, não sei se eu... Então, essa relação do PCB com a questão racial é mais complexa, tá? Ela tem... Não sou especialista, mas recomendo esse trabalho da Edilza, que é bastante interessante, um capítulo só voltado para essa relação entre PCB e os negros, né? É importante ter uma revista chamada Seiva, uma revista com recorte mais cultural, teórico, etc., que é publicada aqui na Bahia. E é bem interessante o que está escrito nessa revista sobre a questão racial. Difere bastante dessas teses da disputa da democracia racial, se aproxima muito do pensamento do Clóvis Moura. Se pegar a imprensa comunista, a imprensa comunista baiana, tem um acervo aqui na nossa abandonada Biblioteca Pública dos Bahiais, um crime contra a cultura baiana e nacional, tem aqui na Biblioteca Pública dos Bahiais a coleção do jornal O Momento, do Partido Comunista Brasileiro. Eu pesquisei por conta do Clóvis Moura, que morou aqui na Bahia, em Salvador. E há matérias do Edson Carneiro, que é um comunista, sobre a festa de 2 de fevereiro de Manjá. Então, a imprensa comunista é muito mais rica, muito mais diversa do que a gente imagina. Então, essa ideia de que as coisas saem do comitê central e o que está definido não é bem assim. tem uma trama de sujeitos e visões e uma valorização de uma manifestação cultural, que é a festa de Emanjá, a festa de uma deusa, de um orixá, do panteão da mitologia e urubana, africana. Tem outra pergunta aqui? Tem. Você quer uma ajudinha, Fábio? Eu tenho várias aqui. Isso, então, vou te dar aqui um panorama e também falar que enquanto você ia trazendo esses elementos, a gente está aqui também colocando, a gente trouxe a biografia da Laudelina, a gente botou lá no... Laudelina. Isso, a gente botou da Laudelina Campos, a gente também colocou a tese da Edilze, não é Edilze? Edilza. Edilza também, que é da USP, a gente pegou lá já e colocou. A gente foi fazendo também uma interação com o pessoal lá no bate-papo. A gente vai falando, quando a gente vai também aqui em tempo real buscando. E aí, a gente tem aqui algumas perguntas, o pessoal está bem animado. O Evaristo pergunta, vou fazer três, aí você faz um, vamos fazer um troco. Como o Evaristo Pereira pergunta, como o pensamento social de Clóvis Moura pode contribuir para a descolonização dos currículos nas áreas das ciências sociais e humanos sobretudo diante da expansão dos cursos EAD? O Tales pede para você comentar um pouco mais sobre a influência da Revolução Haitiana no texto das rebeliões da Senzala. E aí, sobre essa questão da Revolução Haitiana, tem também uma outra pergunta que uma pessoa também quer saber se tem essa influência da Revolução Haitiana na obra de Clóvis Moura, rebeliões da Senzala particularmente. E a Sara pede para falar um pouquinho sobre a relação entre o Trotsky, da entrevista do Trotsky sobre a questão racial e onde a gente está disponível. Eu acho que também em relação ao rebeliões da Senzala, a gente vai ter aí a pergunta do Carlos Rodrigues também, sobre rebeliões da Senzala, o que você acha que ainda hoje, não, porque por que uma obra ainda hoje não devidamente valorizada? Então, e também nessa linha o Rogério pergunta, a tentativa de invisibilidade do escravo como os primeiros proprietários pelos intérpretes dos anos 30 se dá em função de deixarmos no lugar de subjente, a gente tem perguntas relacionadas a um aspecto mais contemporâneo, as possibilidades desse debate do Clóvis Moura no âmbito das ciências sociais e humanas, considerando a precarização da educação, e também perguntas relacionadas ao rebeliões da Senzala, com a Revolução haitiana, e essa invisibilidade da produção do Clóvis Moura ainda hoje, né? Então, aí, a gente, depois que a gente vai ter mais algumas, a gente vai... Está animadíssimo, Fábio, o chat está... Eu vou tentar responder aqui, viu, gente? Olha só, descolonização, decolonização, decolonialidade, etc. Esses termos para Clóvis Moura não podem ser pensados de forma abstrata, certo? Senão, a gente cai numa versão nova de idealismo. O que é idealismo? É um pensamento de práxis e de uma intervenção concreta, no mundo concreto. É uma práxis ou uma ação que desconsidera as relações materiais, as relações de produção. Então, descolonizar o pensamento para Clóvis Moura é, sobretudo, uma ação capaz de incidir na forma como são organizadas as relações de produção e a forma como a riqueza é socialmente distribuída. Então, assim, para a gente não achar que isso é uma questão meramente discursiva, não é apenas uma questão de discursos. Clóvis, ele é de uma tradição marxista. Então, os discursos estão interagindo com condições materiais, objetivas. e isso faz com que você tenha um conceito que é muito importante, a professora Ana Prokop estudou bastante, que é o conceito de totalidade. Então, não dá para se pensar o discurso sem as relações materiais de produção, não dá para pensar a relação materiais de produção sem o discurso. Então, uma coisa está articulada com a outra. Então, descolonizar para Clóvis Moura é ter uma postura crítica, engajada, mas que, de fato, seja efetiva do ponto de vista de produzir transformação social. Então, a questão da EAD e da expansão da EAD em nosso país é que a EAD, sim, enquanto instrumento, enquanto ferramenta, não é um problema, mas ela vem dar uma resposta de caráter neoliberal, ultraliberal, é a expansão do ensino superior no Brasil. E o ensino superior que, historicamente, sempre foi negado por negros e negras, até porque a ideia de que o ensino superior é algo para branco. Cotas no Brasil é uma coisa muito recente. Então, eu vejo com preocupação, e aí acho que não é criar uma oposição à EAD, a Educação da Distância, que é uma ferramenta importante, mas entender os limites dessa política com uma política de expansão do ensino. Então, acho que essa reflexão é anterior. E essa reflexão, como o Clóvis gostava de dizer, ela produz intervenção na realidade. Ela organiza, nos organiza enquanto agentes de transformação social. Acho que é uma coisa importante de a gente falar a respeito, inclusive o conceito de praxis, porque a sociologia da praxis negra, para mim, a sociologia da praxis, no caso do Clóvis Moura, é um, vou dizer assim, um eufemismo para marxismo. Então, é um marxismo negro. É isso que está, de maneira geral, está sendo posto. Mas o que é marxismo negro? É um marxismo decolonial, porque não existe outro marxismo possível nesse país, que não seja decolonial. O que é isso? O marxismo, tem um autor cubano, que eu cito, que é bem interessante, que faz a primeira crítica contundente, de dentro, sobre a Revolução Cubana, chamado Valtério Carbonell. Ele publica esse livro em 1962, chamado como surgiu a cultura nacional. É bem interessante, porque eles chamam atenção para isso. Então, determinados discursos que se colocam no campo da emancipação humana, da liberdade, etc., como eles podem ser também erocêntricos. Então, para a gente, de fato, conseguir produzir um ambiente de igualdade social, a gente vai ter que enfrentar a questão das desigualdades raciais. Essa é uma tarefa revolucionária, essa é uma tarefa decolonial. Então, é visão do Clóvis Moura. E a minha também. Pense sobre o Haiti. Sim, o Haiti tem uma influência na obra do Clóvis Moura, Rebelo da Senzala. Eu não sei se na primeira edição, a gente escreveu a memória também, mas nas edições, a partir da década de 70, há uma referência ao Haiti, ao haitianismo, e não só para Clóvis Moura, mas de uma maneira geral, para o pensamento social brasileiro, para o bem ou para o mal. uma ideia de que o Brasil não se tornou um Haiti, ou que aqui também existiam condições possíveis para uma revolta, uma rebelião com o haitiano. É interessante como, até hoje, os discursos sobre o Haiti remontam ao como se deu o processo de dependência daquele país. Primeira República, 1804, não foi uma briga entre o pai e o filho com a independência do Brasil, foi um processo de luta, de luta, luta contra o colonizador. O Haiti assustou, inclusive, os luministas franceses. Os pais da República foram assustados com o Haiti. Quem universaliza o quê? Quem universaliza o francês é o haitiano. Quem universaliza os ideais de igualdade são os haitianos. Então, o Haiti tem, de fato, um papel importante. É um processo paradigmático. De uma maneira geral, acho que as ideias de Marx dialogam muito com isso, quer dizer, a burguesia liberal é incapaz de levar a sério o que ela mesma proclama. Igualdade, de fato, se deve aos de baixo. Quando os de baixo se mobilizam, você pode ter horizontes mínimos de igualdade, de igualitarismo. Olha o resultado do que a gente vive hoje no Brasil. Trotsky, olha só. Como falei com você, eu tenho a versão dessa entrevista, só que ela não está em português. está em francês. Tem o meu e-mail, então, não sei se está na internet. Eu posso depois disponibilizar aqui, mandar para o professor Antropopio, tá? Mas, salvo engano, aí estou na memória, tá? Tem um jornal chamado Versos. Na verdade, uma coluna no jornal Versos, um jornal da imprensa alternativa no Instituto da Pós-Ditadura Militar, chamado Afro-Latino-América, tá? E, salvo engano, não se não é fora da memória, essa entrevista está publicada lá. E Versos foi publicada em versão facsímile, agora só que eu acho que é difícil encontrar, foi publicada pela Fundação P.C. Abramo, né, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores. Então, talvez, não sei se não sai da Fundação P.C. Abramo, fazer uma pesquisa aí, dar um, né, um Google e, sabe, a gente encontra referência a Versos. Sobre a... Bem, sobre entrevistas que eu falei um pouco, né, em linha geral do pensamento do Trotsky, tá? Ele está... Trotsky está defendendo as teses da terceira internacional, né, de que o problema do negro nos Estados Unidos é um problema de minoria nacional. E aí, o discurso do CLR James é um pouco diferente, né, o CLR James trabalha com a ideia de que é possível uma articulação entre negros e brancos, né, dentro de uma mesma estrutura partidária nos Estados Unidos, certo? Porque existem ciclos socialistas norte-americanos que defendem que não existe possibilidade. Na verdade, é uma questão de minoria nacional, então, cabe aos negros norte-americanos proclamar a independência no Estado à parte, né, e aí, depois de completada a etapa burguesa da revolução, vem a etapa socialista, tá? O CLR James, não, ele está pensando uma revolução socialista nos Estados Unidos que integra no mesmo organização partidária negros e brancos. Por que isso não acontece? Aí, Trotsky responde, porque esse partido é burocratizado, mas burocratizado por quê? Porque seguia as ordens de Stalin, certo? Aí, não vem no debate, tá? Mas ele acreditava essa burocratização e a falta de representação negra nas direções ao alinhamento do Partido Comunista dos Estados Unidos ao Stalin, ao estalinismo. e de uma maneira é uma forma de atrair os militantes negros socialistas para a ideia da quarta internacional, para a visão da revolução que o Trotsky defendia, certo? Então, sempre a ideia tem que ser contextualizada. Em relação ao que o Rogério colocou, tentativa de visibilidade do escravo como os primeiros proletários para os intérpretes de 30, se dá em função de deixar no lugar de subjente, primeiro se dá em função de justificar o processo de migração no Brasil. É um consenso. O Brasil precisa ser viabilizado, para ser viabilizado precisa trazer mão de obra branca, europeia, de países com baixo desenvolvimento tecnológico, considerando a revolução burguesa na Europa. A Itália é um país desenvolvido, para pegar a obra do Trotsky, existem várias contradições, o Trotsky Gramsci, várias contradições a respeito do desenvolvimento da Itália. E as levas de imigrantes italianos que vêm para o Brasil vêm de províncias rurais. Vão ter contato com o trabalho industrial no Brasil. e o que é mais curioso é que negros e negras que eram isso o próprio Gilberto Freire é importante dizer registra que foram responsáveis por trazer para o país tecnologias que o próprio português não tinha ligada à metalurgia, a artes e ofícios que eram já desenvolvidas na África e que no contexto da colônia no Brasil não existia. Esses negros que já tinham contato com seriam as primeiras fábricas, as primeiras produções fabris e que são substituídos pelo imigrante europeu, em nenhum momento estava inapto e não tinha condição de desenvolver as atividades produtivas de trabalho fabril. Teria um problema de adaptação ao regime de trabalho livre e assalariado, o que foi opção das elites pela mão de obra branca e um discurso inclusive entre círculos de esquerda socialistas que estão se formando ali no início do século de que o protagonismo político dos negros eu estava lendo inclusive uma carta hoje mandado em pdf um calhamaço um pdf que pode ser calhamaço mas é enorme um texto sobre as cartas das sessões da internacional aqui latino-americana do Partido do Comunismo Partido Comunista para Moscou e tem um texto do Astrogio do Pereira em que ele fala o seguinte olha o PCB o Astrogio é o Otávio Brandão eu fiquei na dúvida mas o PCB não cresce no Brasil porque ele chega a dizer o seguinte há uma influência muito forte do anarquismo então o anarquismo é visto como um grande problema entendeu quer dizer meio que você justifica o negro não tem uma tradição de imagina que o Lovismo ele ia ter ficado retado o negro não tem uma tradição de luta como não tem tanta rebelião tanto quilombo como não tem uma tradição de luta também se criavam discursos justificativas para dificuldade mesmo de organização política o PCB se forma um momento de muita repressão muita perseguição partindo que não teve vida fácil passou uma parte do tempo na ilegalidade sendo perseguido então tudo isso também acaba incidindo agora não dá para ignorar o papel do racismo e do pensamento racista enquanto ideologia o Gramsci falava sobre isso a tomada de consciência a formação da consciência política é um processo contraditório ninguém nasce socialista de esquerda comunista se forma e se constitui enquanto sujeitos isso é um processo bastante contraditório e complexo não há uma contradição a princípio princípio do ponto de vista do processo histórico social entre você defender reformas socialistas e ao mesmo tempo ser racista do ponto de vista daquele ciclo socialista agora por quê? porque não se pensava a desigualdade em termos raciais e aí esse pacto narciso da branquitude não é uma coisa que começou hoje não está rolando muito tempo e sobre o Gramsci eu quero fazer essa nota porque eu acho alguém espero que alguém pegue isso e vá fazer a pesquisa na obra clássica do Gramsci sobre organização da cultura me entendi agora professora me ajuda aqui obra clássica do Gramsci os intelectuais e a cultura os intelectuais e a organização da cultura me deu um branco aqui certo ele faz uma referência a intelectuais negros e ele tem uma porque é um livro que é feito em notas de espaço tem uma nota sobre intelectuais negros e é uma coisa impressionante apesar de coisas datadas do Gramsci mas ele está lendo o como chama o Marcos Garvey o mundo negro porque o jornal do Marcos Garvey você compou para na Itália talvez ali por conta da Etiópia as ideias do Garvey foram chegar chegaram na Itália tem até um canal chegaram talvez para a Etiópia inclusive um dos jornais negros de São Paulo chamou Menelique que tem a ver com o imperador Menelique da Etiópia que expulsou os italianos e os italianos quando chegam olha que pachorro eles chegam de áreas rurais da Itália do Brasil e chamam os negros pejorativamente de Menelique em São Paulo e Menelique tinha sido o imperador que expulsou os italianos da ocupação da Etiópia então por isso que o primeiro jornal dele é o Menelique um dos primeiros jornais da imprensa negra de São Paulo o Menelique que era a forma pejorativa como os italianos tratavam os negros então nessa nota do Gramsci que está lá intelectuais e a organização da cultura ele faz uma referência às ideias do Marcos Garvey de volta à África sabe o que é mais surpreendente pela místia entusiasta das ideias do Marcos Garvey ele afirma que um caminho possível para os intelectuais negros norte-americanos ele usa esse termo é a formação de uma pátria independente na África ele coloca com um horizonte político positiva né então eu não consigo entender determinadas tradições do marxismo que se fecham em algumas caixinhas né é um intelectual que está lendo ali Marcos Garvey interpretando uma capacidade absurda assim como o próprio Marcos fez né Marcos lê de tudo né essa visão escolástica do conhecimento é o que mata o conhecimento né sempre ser aberto amplo né sempre renovado tem mais pergunta tem Fábio vou tratar dar aqui também uma uma sintetizada tem uma pergunta muito interessante que relaciona a os estudos da Beatriz Nascimento sobre quilombo né e a perspectiva do Clóvis Moura né então é a Rose Barbosa que vai falar né ela vai dizer que a Beatriz Nascimento inicia uma pesquisa de fôlego sobre os quilombos também na perspectiva da transformação e da resistência então ela pergunta se é possível encontrar alguma intersecção entre essas perspectivas né o que é muito interessante a gente promover esse diálogo entre a Beatriz Nascimento né e a sua discussão de quilombo e a quilombagem de Clóvis Moura né e o Leonardo Patrício também faz uma pergunta interessante acerca da crítica do Clóvis Moura ao sincretismo né como é que ele vai organizar então esta essa crítica né e a a Fabiana né pede aí também fala um pouco mais da noção de quilombagem acredito que nessa discussão do diálogo né com a Beatriz você possa trazer um pouco mais como é que o Clóvis Moura pensa a quilombagem poxa é coisa hein vamos lá vou tentar aqui responder viu gente das minhas limitações mas bem a a relação entre Beatriz Nascimento e Clóvis Moura a a Beatriz Nascimento eu não sou especialista na obra dela certo eu conheço já li texto da Beatriz Nascimento mas acho que ela parte de uma questão que é central para essa geração também do MNU que é a das raízes e das raízes africanas né da origem africana então o quilombo na visão dela é é pensado enquanto um complexo cultural social e político é um é o próprio quilombo o termo quilombo é o termo banto né e remete a cultura banto já o Clóvis Moura está voltado para o quilombo enquanto um dado estrutural da formação de uma sociedade escravista então de alguma maneira quilombo para Clóvis Moura é a máxima expressão da luta de classes naquele período tá então ele vai trabalhar com uma parte de uma perspectiva marxista e ela vai ter uma perspectiva entendendo a cultura quanto um instrumento de resistência e construção da identidade negra é óbvio que isso no Clóvis Moura em 59 é um acento muito mais nas relações de produção no modo de produção e está preocupado com isso isso vai de alguma maneira se enriquecendo ao longo da sua obra então por exemplo tem um texto do Clóvis que está na sociologia do negro brasileiro sobre Exu Exu símbolo libertador é um texto fantástico do Clóvis Moura a leitura que ele faz sobre Exu o papel que Exu tem do ponto de vista da construção da identidade negra da questão dos conflitos raciais a forma como se assume é uma coisa interessantíssima e partindo de um autor marxista ateu e que no meio do início da obra dele tem um certo tem um distanciamento porque está muito vinculado ali com a questão objetiva do modo de produção da organização da produção e assim por diante então é um diálogo não só possível como necessário a cultura ela eu uso uma imagem dos alunos que falam o seguinte assim imagine que você tem tem história em quadrinho você tem lá o Cebolinha a Mônica né e tem lá os balõezinhos com as falas então imagine só os balõezinhos faria sentido? não eles falam que precisa o que? das pessoas dos sujeitos então da mesma maneira não dá para pensar cultura sem sujeitos cultura é construída por pessoas senão você estabelece quase uma visão metafísica a cultura negra se reinventa ela é clássica ela se reconstrói ela é dinâmica ela se enriquece o candomblé é uma criação do Brasil é a partir de elementos da cultura africana né ela é afro-brasileira tá então mas tem uma dinâmica tem elementos obviamente é que são é uma certa de etos sim mas eles são reinventados certo? então acho que esse elemento da as coisas como as coisas se ligam as temporalidades as formas de produção né as relações de exploração é muito importante por isso que o Alvaro Tóvis Moro é tão interessante e a Maria Pedro de Nascimento também dá uma contribuição nesse sentido né porque o que é ser negro nesse país o que é ser negra nesse país num processo em que foi tão violenta a desumanização do negro então é quase que um processo natural em que a gente retome né as nossas raízes e os nossos laços com a cultura africana com a cultura negra né o que é quase que um processo em que essa negação da nossa humanidade e esse apartamento da nossa humanidade né da tentativa da nossa humanidade é fizesse quase uma necessidade existencial de busca buscar uma origem né buscar um lugar buscar um etos um sentido mas isso se dá dentro de relações muito objetivas por isso que a nossa totalidade é tão importante né porque sem a totalidade você não consegue entender é os vínculos que constituem né não só os discursos mas as práticas sociais né os discursos se vinculam a práticas a sujeitos né que são de carne e ovo não são a menos discursos né mas são estão articulados né com a forma de ser e organizar a vida em sociedade então acho que esse é um debate muito interessante né de ser feito pergunta sobre quilombagem a quilombagem é é um movimento político de desorganização da ordem escravista a quilombagem é uma situação entre o quilombo né entre os quilombos a rede de quilombos e os movimentos abolicionistas nas cidades né é então a quilombagem é um ângulo movimento que vai dar fim à ordem escravista e na visão do Clóvis Moura ao contrário de algumas teses né até do campo do marxismo né de que a abolição da escravidão no Brasil se deve muito mais à revolução industrial inglesa e à pressão da Inglaterra do que a luta dos negros e das negras no Brasil né Clóvis Moura vai falar não né a abolição das escravidões é ocorreu graças à quilombagem né então a quilombagem é um conceito né que vai é justamente é organizar e dar sentido a esse conjunto de manifestações de rebeliões e de lutas né que se dão a partir da agência do negro e é uma é um conceito muito importante para se pensar né não só é o que Clóvis Moura chega a dizer é o seguinte que as raízes do Brasil né remontam as raízes do Brasil é meio provocativo né as raízes do Brasil remontam a sua a sua quilombagem não dá para entender o Brasil sem esse processo da quilombagem aí uma 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 negação de Gilberto Freire né da grande senzala é Gorendra e Clóvis Moura então é importante essa relação entre o Gorendra e Clóvis Moura são autores que são marxistas né tem elementos em comum mas enquanto o Gorendra enfatiza mais os aspectos estruturais né Clóvis Moura vai dar vai dar mais importância vamos dizer assim enquanto o Gorendra vai analisar os aspectos estruturais do ponto de vista da formação e da conservação da ordem social né eu não estou falando aqui de um determinismo pura e simples mas é uma ênfase né o Clóvis Moura está preocupado com os aspectos da transformação social e da mudança social tá e isso de alguma maneira é importante né pra a gente estabelecer paralelos e diferenças tá Clóvis Moura cita o Gorendra tem o Gorendra como referência principalmente no conceito de modo de produção escravista tá eles bebem vamos dizer assim de uma referência autórica muito próxima mas as ênfases são distintas tá é diante 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 do fundamentalismo cristão no Brasil pergunta da Malu Vale diante do fundamentalismo cristão no Brasil pensando o histórico das religiões de matrizes africanas em que se relacionam com os movimentos de esquerda como Clóvis Moura nos auxilia a pensar a atualidade e aí talvez seja interessante a gente você poder trazer também alguns elementos pro que o Patrício leonardo sincretismo né olha vamos lá o que que Clóvis Moura tá falando gente uma coisa meio óbvia né pra ter sincretismo você tem encontro entre culturas cultura A e cultura B sincretiza forma cultura C tá e o sincretismo é muito mais um processo de embranquecimento da cultura africana do que a africanização da cultura branca aí na visão do Clóvis Moura por que isso acontece porque isso é um dado estrutural existe uma classe dominante que é branca e uma classe dominada que é negra então não dá pra dentro de uma ordem social né em que relações de produção se baseiam na exploração de obra negra pela branca entender que houve uma espécie de encontro entre culturas em que A se encontra com B e produz C que é a ideia do sincretismo que seria uma indiferenciação cultural é óbvio que a produção tá ligada a forma de produção da 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 sociedade ela tá baseada em uma relação da exploração que tem os seus aparelhos ideológicos que tem a igreja que tem seria as escolas né que tem um conjunto de aparato que justifica aquela relação de dominação então é dentro dessa relação profundamente desigual e opressiva que a cultura africana ela busca estratégias de se preservar se manter né e essas estratégias não podem ser fugidas com secretismo então no caso da Bahia né Santa Bárbara em Ansan não se não se deve porque os ou senhor do bom filho Oxalá né eu confio Oxalá como uma sexta-feira né não se deve ao fato de que existe uma uma espécie de mescla entre as culturas mas ser uma estratégia de poder cultuar Oxalá ou Santa ou Ansan né no momento em que a religião oficial é a religião católica e que os cultos africanos eram tratados como né como hoje fazem algumas denominações fundamentalistas como cultos satânicos né bárbaros selvagens e assim por diante tá então a visão do Clóvis Moura é essa né e nesse sentido Clóvis Moura ele dá uma contribuição né muito importante para a antropologia para as ciências sociais também nesse campo olha que interessante ele parte de uma premissa que é marxista né ele tá falando da estrutura social como vai ter sincretismo se a forma como o negro é inserido na nossa sociedade né é violenta é opressiva é de exploração como que se não dá para você trabalhar como se fossem grandezas desiguais né existe diferenças né diferenças estruturais então isso é um dado importante porque a cultura é um campo aberto e que as coisas se articulam de forma livre sem os condicionantes sociais por isso que a cultura negra na visão do pobre irmão é uma cultura de resistência e será de resistência enquanto existir uma ordem dominante que é branca porque o capitalismo no Brasil né o capitalismo de maneira geral é e aí faz sentido falar de capitalismo racial né etc ele é é também uma forma de dominação que é de classe mas também é de raça tá isso não é só Clóvis Mora não viu gente Otaviani Clostan Fernandes tá só que Clóvis Mora ele tá mais associado ao protesto negro ele é faz parte do movimento negro não é intelectual branco produzindo sobre o movimento negro ele tá de dentro de dentro do movimento ele se propõe isso ele é muito respeitado por essa geração do movimento negro vai dar origem eminuta é importante falar sobre isso agora sobre essa relação entre religiões matriz africana e movimento de esquerda olha é bastante é um pouco mais complexo tá por quê você tá falando de uma de práticas religiosas que sofreram durante séculos um processo de perseguição tá é eu mesmo quando escrevi sobre a revolta dos malês né muita gente pergunta o que ficou do islamismo no Brasil né do islamismo negro do islamismo dos malês muita coisa tá no candomblé hoje certo mas houve uma repressão enorme brutal aos islâmicos aos negros africanos islamizados especialmente né é na cidade de Salvador pós revolta dos malês e as estratégias né de preservação e manutenção dessas 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 culturas e tradições elas foram diversas tá até porque você tá tá lidando com situações de uma opressão de uma violência que é muito concreta tá então diante de uma situação de violência extrema a gente é querer vincular a processos de resistência as estratégias né que dão conta apenas do diálogo com o aspecto político a é a esquerda né ideologicamente falando é um pouco controverso tá é não necessariamente o fato de você estar no candomblé a sua do candomblé se torna um militante de esquerda pode ser de direita no candomblé e o candomblé enquanto instituição se vale das suas estratégias é inclusive da da relação com o mundo acadêmico né esse é um outro debate bem interessante né relação do candomblé com o mundo acadêmico né é porque de alguma maneira foi uma estratégia né a mãe menininha do Agantua mesmo percebeu isso muito bem né é digo do ponto de vista da valorização da cultura da cultura africana né porque era muito marginalizada era muito repudiada havia muita violência né contra os quem pratica né praticava o candomblé agora é inegável a importância e o papel de intelectuais negros ou principalmente né aquelas mais diretamente vinculadas ao a a a cultura negra então por exemplo o Edson o Edson Carneiro que você tem aqui né e é um militante comunista e vai estar muito vinculado ao candomblé que na década de 30 né em 1937 um pouco pouco antes é inicia o processo de fundação da União das Seitas Afro-Brasileiras aqui na cidade de Salvador Jorge Amado como deputado federal teve um papel também é buscando aprovar uma lei que na prática combatia a intolerância religiosa apesar do perceber né e as posições ambíguas né a respeito a respeito disso tá então é não sei se eu eu respondi né é sobre sobre bem a respeito mas assim talvez tenha um outro dado que não dá pra gente ter uma esquerda com o movimento de caráter progressista é tão eurocêntrico né tão desconhecedor da nossa própria história então eu acho que quando a gente fala de cultura negra e cultura africana de candomblé várias manifestações né de origem negra e africana é é uma é uma elas são conquistas civilizatórias candomblé é uma conquista civilizatória se a gente olhar para o mundo além da da europeidade do recente vai perceber isso assim como dos povos indígenas né assim como de outras culturas tradicionais diversas assim por diante então é possível né você ter uma visão emancipadora sem levar em consideração é esses elementos pra mim não pra mim não é possível né acho que talvez acho que dá pra formar um pouco melhor né a nossa forma de pensar porque de fato questões que a população do seu cotidiano né é especial a população negra é consegue responder né é na prática né criando rede de associativismo né e assim por diante que dialogo com uma uma tradição africana ontem mesmo eu conversava com um professor da UFBA que é especialista em envelhecimento né na cidade de Salvador e dizendo como que em Salvador existe uma uma singularidade eu não explico bastante qual é a pergunta mas existe uma uma espécie de uma maior valorização da pessoa idosa não que não exista uma exclusão né ou violências e né a condição seja muito diferente de outros capitais e ele fazer uma relação com a cultura africana né valorização dos mais velhos e e assim por diante algo interessante se pensar né então quando fala de candomblé cultura negra conquista civilizatória podia fazer a referência a Manoel Quirino né o negro o colono preto né o termo que ele usa como como formador do Brasil né quem colonizou quem civilizou esse país foi o negro não foi o branco me parece que as perguntas elas deram aqui um a gente também já está se encaminhando aí para a última meia hora não parece mas quando a gente se diverte a gente faz algo que a gente também gosta muito né e eu acho que falar do Clóvis Moura falar não somente do Clóvis Moura mas da sua né importância né e trazendo todos esses links com a realidade contemporânea né que acho que isso é algo importante que você traz né na sua fala o quanto a reflexão do Clóvis Moura é uma reflexão para pensar o Brasil pensar o Brasil em termos da sua formação histórica né e pensar o Brasil hoje né vários elementos das obras dele estão aí apontados né a gente tem por exemplo a discussão que a gente vem travando hoje sobre o trabalho no Brasil e que vai nos remeter a essa ideia do trabalho escravo como trabalho né então essa é uma questão que a gente né tem ainda em contraposição a uma a uma historiografia do trabalho considerada clássica né então me parece que isso é muito importante que a gente atualize né essa discussão do Clóvis Moura a própria a própria tese sobre escravizados e livros né que que é construída né e de uma maneira é muito importante pelo professor da UF né ela tá lá no Clóvis Moura lá no Dialética Radical lá no finalzinho do parágrafo em que ele diz que alguém precisa estudar um pouco mais essa esse fenômeno de que né no século XIX escravizados e trabalhadores livres estavam juntos trabalhando lado a lado né é então essa essa ideia tá lá então ele traz muitas pistas né pra gente pesquisar e eu acho que foi muito importante acontecer também aqui né motivando todos e todas que estão assistindo a pegar as pistas né e também produzir suas pesquisas a gente precisa também que haja um fomento à pesquisa então a leitura do Clóvis Moura né a sua a sua a sua fala ela que ela também seja um incentivo a que as pessoas que estão aqui fazendo as perguntas essas perguntas também sejam aí né o fio de cultura de pesquisas o professor da UFA é o professor Marcelo Badaró a gente tava aqui pensando como era o professor Badaró né e ele né investe nessa nessa discussão né e o seu debate sobre os canalizados e livros né e aqui o Cristian traz aqui mais uma pergunta que a gente tava também trazendo também como esse final e também se você já puder ir fazendo as reflexões finais em que o Carlos pergunta como você interpreta o diálogo da obra Mouriana com a Negritude em especial com os conjuntos da obra de César e Cengor né não não bacana essa pergunta porque o Clóvis Moura ele participa do festival do da FESTAC representando a delegação brasileira né e ele vai até acho que no Senegal né não tô lembrando direito assim mas ele tem contato com com Cengor né e escreve na volta dessa desse encontro assim a respeito né do que é do que é a negritude né ele tem uma visão e é engraçado que o texto que ele fala do teatro ambiental do negro né um texto que ele escreve na década de 70 ele faz uma referência ao teatro ambiental do negro no período ali né pré-ditadura militar início dos anos 60 50 e 60 e ele faz uma visão muito crítica do conceito de negritude quanto ideologia burguesa né ele vai falar de uma uma assunção de uma burguesia africana né e com características também de um movimento é de uma burguesia dependente né associada e assim por diante então que existiria e isso também está na obra do Fanon né ele fala de experiências de despolonização né que foram negociadas que foram tomadas né então que uma diferente né de um país para o outro tá é só que ele não abre mão do conceito da negritude né então ele vai dizer assim existe uma negritude e é muito parecido com os Panteras Negras tá outra importante professora aproveitar a oportunidade de dizer para todos que os Panteras Negras eram um grupo de intelectuais negros marxistas revolucionários leitores de Lênin se inspirados nas ideias do Mao Tse Tung né tudo marxista tudo comunista ali e o o o o o E.P. Newton ele tem um texto curtinho que ele vai opor o nacionalismo cultural ao nacionalismo revolucionário então ele fala existe um então existe um nacionalismo negro cultural que vai se preocupar com a cultura africana né com a reconstrução da África do ponto de vista do simbólico e um 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 nacionalismo negro revolucionário né e quer fazer uma revolução que quer mudar as relações de poder que quer mudar as relações de produção então nesse texto do Clóvis Moura aparece exatamente essa reflexão ele não abre mão da ideia da negritude mas entende que a negritude é um conceito de disputa né e a negritude é é é curioso que isso aparece no texto do K.B. Guelê né textinho negritude negritude usa esse sentido com o textinho que eu indico do professor K.B. Guelê que ele vai justamente mostrar essa trajetória do movimento da negritude desde a sua origem lá é na Europa né na França é que o termo que surge né é de negros é que vem das colônias francesas no Caribe em África né é é Leão da Mar né o Sengol o César que estão ali na França e vão produzir o o estudante negro né estudando o ar depois é outras publicações e aí surge o termo de negritude é e como é de um como é um conceito é vou dizer assim intelectual se torna um conceito uma ideia de caráter político revolucionário e acho que Clóvis Moura de alguma maneira percorre isso né só que ele vai defender justamente a ideia de um caráter revolucionário e a negritude pensada ele chega inclusive a formular isso como um novo universal né a negritude enquanto uma um movimento político revolucionário capaz de universalizar direitos e acesso para todos olha que interessante né negritude de respeito apenas aos negros de respeito ao conjunto da sociedade inclusive os brancos tá então a forma como ele pensa a negritude estou estudando meu livro sobre Clóvis Moura né tem uma seção específica que faço análise desse artigo mas também acho que encontra na internet o artigo eu não lembro exatamente o título mas tem lá a negritude se colocar a negritude Clóvis Moura você vai achar aí no grupo também tá disponível bem então caminhando um pouco para para finalização né não sei se eu consegui apresentar né as ideias do Clóvis como eu disse assim ele é um autor muito muito complexo né tem uma obra vasta são vários livros vários artigos é acho que merece várias dissertações e teses né e inspirar né inspirar o pensamento social né e acho que é uma valorização do pensamento do Clóvis Moura mas eu queria terminar falando sobre sobre a a gente falou sobre decolonialidade né chegou a falar sobre o papel o lugar do intelectual negro de uma perspectiva crítica e transformadora né eu entendo que a gente vive um momento bastante difícil na história do país mas que com todo o movimento difícil né deve dizer que a gente vive um momento de uma reação né reação reação alguma coisa reação a principalmente a ocupação o maior protagonismo de negros e negras né em espaços que historicamente foram negados no caso do espaço da universidade Clóvis Moura não viu essa universidade que a gente vive hoje né talvez se ele tivesse vivido essa universidade ele teria mais espaço e mais reconhecimento né e isso isso assusta né isso incomoda então acho que a defesa da universidade enquanto enquanto esse espaço de debate plural democrático acho que é algo fundamental nos dias de hoje e acho que Clóvis Moura dialoga contribui para isso ter Clóvis Moura nos espaços da universidade nos espaços num curso de extensão como esse né em outros é algo que fortalece ainda mais esse comprometimento não tem como você defender uma causa sem se cumprometer com ela o comprometimento é importante por isso a noção de práxis de ação de transformação o conhecimento não pode estar dissociado da ação da ação política a gente não tem que ter medo né da ação política ela é necessária ela é fundamental né tomar posição tomar lado é importante né se omitir é perigoso e fortalece esse movimento de reação que a gente está assistindo hoje no Brasil é e contraditoriamente é justamente o momento em que o pensamento de Clóvis Moura mostra sua força né porque o conjunto de contradições que nós enfrentamos tem a ver com a nossa formação social né Dubois falava sobre isso né algo que é constitutivo isso é exatamente o termo que Dubois usa no caso dos Estados Unidos né é das questões do mundo moderno é a questão da linha de cor né é e para o Clóvis Moura também na linha de cor mas é questão racial é questão negra né a forma como se pensa esquerda e direita no Brasil está mudando né e muito do que o movimento negro sempre defendeu é é uma de uma atualidade tremenda agência agenda política precisa mudar né temas como por exemplo do encarceramento massa do genocídio do povo negro do extremismo da juventude negra da violência policial ganham contornos revolucionários e veja o que aconteceu nos Estados Unidos em torno da do assassinato por agência da polícia do Jorge Floyd que de uma manifestação é de protesto contra a violência policial gerou uma onda de protesto que ocupou a Europa até o Brasil é pautando outras questões acesso à saúde ao emprego né a é até a os símbolos da opressão racista no caso da Inglaterra aqui em Salvador a gente também tem lá uma uma estátua de um senhor de escravo que está lá no hospital São Isabel né é isso é muito interessante que mostra a potência revolucionária da da luta contra o racismo e nesse sentido o que os Panteras Negras falavam né o que a Angela Davis né até hoje fala é muito importante gente a questão negra não está dissociada da questão de classe a questão negra é a questão de classe a desigualdade social a exploração a pobreza ela é negra a forma como é estruturada o sistema de opressão e não são sistemas de opressão abstratos são sistemas de opressão capitalistas que justifica uma ordem social baseada na exploração do trabalho e reocupar o debate né a partir da 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 questão negra né da forma como o trabalho se organiza e da forma como os lucros são distribuídos e da forma como existem no controle o monopólio né dos meios de produção dos meios de produção da vida em sociedade é o que está colocado né então é interessante observar né a violência policial está articulada com a ausência de trabalho de renda articulada com a inexistência do sistema de saúde público nos Estados Unidos que mata negros e negras no caso do Brasil contra a pandemia nós morremos seis vezes mais dos brancos mesmo tendo o SUS mas o SUS foi sucateado foi esvaziado isso mostra a necessidade de políticas públicas a necessidade de saúde pública o ataque à universidade pública no momento que a gente ocupa espaço dentro da universidade pública não é à toa então existe uma disputa em curso existe uma luta social em curso existe um vou dizer assim elementos que apontam a possibilidade de uma retomada de um ciclo de luta social que a gente não sabe efetivamente onde pode parar e acho que os Estados Unidos apontaram nesse sentido apesar da tentativa de capturar o que aconteceu nos Estados Unidos em torno de o debate eleitoral se o Trump se é outro candidato democrata e assim por diante o que está na base ali tem um potencial muito maior do que apenas a questão da escuta eleitoral obviamente ninguém quer o Trump reeleito nos Estados Unidos mas existem mais coisas acontecendo e acho que a gente precisa estar mais atento e isso mostra a atualidade do pensamento não só de Clóvis Moura mas de todos aqueles que ousaram vincular raça, gênero e classe esse debate é um debate constitutivo da agenda política não só da esquerda como tudo mas principalmente uma esquerda revolucionária preocupada com transformações estruturais das nossas sociedades então queria fechar com isso professora voltei quero agradecer demais Fábio acho que foi incrível a gente poder abrir esse curso e eu acho que esse momento que nós estamos vivendo que contraditoriamente com todas essas incidências com toda essa ofensiva é justamente nesse momento que a gente consegue reunir o número de pessoas grandes de diferentes lugares do país algumas pessoas até de fora para refletir sobre um autor que vai o tempo todo nos lembrar que a prática política ela está relacionada à teoria e a teoria só faz sentido numa perspectiva de prática política então a gente tem nesse curso muitos inscritos e inscritas que são estudantes que são pesquisadores que são intelectuais de universidades ou não e o tempo todo eu acho que também a gente poder pensar como é que a gente alia esse nosso conteúdo a uma efetivação da resistência acho que o tempo todo também o Clóvis Moura pode nos ajudar a pensar esses elementos porque o tempo todo eles também estavam pensando nisso estava escrevendo sobre isso estava fazendo a vida dele dessa forma e também por isso pagou o preço também por essa coerência entre teoria e prática que ele vai também fazer aí uma grande crítica da sociologia da prática ele vai fazer uma grande crítica à forma academicista com que a sociologia inclusive a sociologia dita progressista vai também se moldar ao sistema então eu acho que a gente começa assim com muita com muitas possibilidades eu quero dar alguns recadinhos para o pessoal a gente vai assim que terminar a gente fecha o formulário de presença e a gente tem um drive também tem o link no próprio formulário de presença em que nós estamos colocando os materiais bibliográficos então na aula de hoje a gente já colocou lá a dissertação do professor Fábio e aí é uma fonte de consulta importante alguns companheiros colocaram aqui que a professora conhecia a bibliografia conhecia o documentário do material produzido pelo Clóvis Moura e o meu mestre da dissertação do professor Fábio ele fez um trabalho primoroso que me ajudou imensamente e vai ajudar vocês também em que ele sistematiza várias informações da vida da obra com artigos cargos que ele ocupou então o anexo da dissertação do professor Fábio é um elemento importante e aí eu acho que a gente também traz a responsabilidade de quem trabalha a gente promove a atividade mas é preciso também que as pessoas tenham esse movimento de se aprofundar de partir dos elementos trazidos aqui antes também as pessoas também procurem saibam mais que a gente leia a leitura nesse momento da sociedade contemporânea ela é algo que vai na contramão porque ler exige parar um pouco se debruçar muitas vezes o texto precisa que se retorne várias vezes no parágrafo até que a gente consiga aprender o que o autor está dizendo e nesses tempos em que tudo precisa ser resolvido em 40 caracteres 140 caracteres a leitura ela requer uma disponibilidade de tempo mas também uma disponibilidade das pessoas de realmente parar para ler e a leitura do Cláudio Moura requer isso não é uma leitura superficial é uma leitura aprofundada a gente continua na semana que vem semana que vem sexta-feira o objeto de discussão será o Rebeliões das Senzalas e aí sou eu que vou trazer o texto o livro foi uma das uma das obras que eu fiz a análise na tese pelo curso de estar intercalando você Fábio professor Kleber e professor Marcio vão entrar e vão intercalar eu vou também trazer alguns elementos das obras que eu trabalhei na tese e vocês trazendo os elementos que eu fiz e produziram nas suas obras então para a próxima semana Rebeliões das Senzalas eu acho que a gente fica por aqui assim momentos muito muito importantes de reflexão vão nos ajudar muito sabe agradeço imensamente a sua disponibilidade e para quem não conseguiu assistir algumas pessoas inclusive mulheres que são mães falam olha nesse horário talvez eu não consiga porque a hora que eu preciso botar para dormir como é que vai ser então não a gente também essa é uma questão importante da gente poder publicizar para pessoas que talvez não tivessem a atenção de estar numa sala de aula presencial ou de estar aqui no tempo todo da fala que o vídeo fica também lá disponível para que as pessoas possam acessar então quanto conhecimento lá no link do canal do Proaf para que quem não conseguiu assistir consiga assistir então agradecer a todos que ficaram conosco até agora 10 para as 10 e Fábio de mais agradecer espero que nos próximos tempos a gente consiga se rever presencialmente de novo tem Mãe tem muitas pessoas que amigas então que a gente se reencontre presencialmente em breve muito obrigada de coração você obrigado valeu obrigado mesmo tchau tchau para todo mundo até a próxima semana que vem tchau tchau